Não sofrer, troque o coração A pai que não achou esse cabra bom, teu coração te pega Bate coração que jorra Bate coração que pede fora Bate coração que pulsa e sangra Eu não quero coração que desanda Desse jeito não vai dar pra ser o teu amor Estou sentindo no meu beijo uma grande dor Vou entrar na fila de doação Logo, logo, vou trocar meu coração Quero um coração que não sinta bom Pra não sofrer Quero um coração que não chore, amor Isso é doer Quero um coração de pedra Eu quero um coração assim